Na verdade, tudo começou lá na ABB, né? Minto, na Ação Livre, ali na... Em frente ao Colégio Antigo Colégio Chieta A Ação Livre foi antes da ABB ou já foi depois? Foi antes da ABB Era a chamada Copa Orkut É verdade Será que a gente tá velho, né? A Copa Orkut Então, começou lá na Copa Orkut e a coisa foi desenvolvendo, desenvolvendo Só que o Futset, ele não existia Então, era... Na verdade, era futebol só site Tanto que a Federação Afafos, ela é tão antiga que ela é a Federação E ela gosta de futebol set só site Por conta que não existia o futebol set só Então, aí migrou pra ABB Tornou-se o Fute 9 Lá são 9 na linha E aí passou uns 2, 3 anos lá Até que a mudança de uma presidência na ABB Mudou todo o cenário, né? Aí não conseguimos o acesso mais pra jogar na ABB Aí a gente começou a jogar na Arena Ouro Preto Passamos alguns anos na Arena Ouro Preto A modalidade cresceu um absurdo Deu um boom, assim, gigantesco A gente chegou a ter 4 divisões por ano Eram mais de 150 times que a gente movimentava E cresceu de uma forma que hoje a gente tem acho que 8 federações aqui em Maceió É, não, se você me perguntar eu também não sei E aí a gente agora tá na Arena Ouro Preto Fizemos agora a Série Bronze, né? O Campeonato Alagoas no Série Bronze Tivemos o União Planalto de Maribondo como campeão E agora a gente vai iniciar a Série Prata no sábado Campeonato Alagoas no Série Prata E agora a gente vai iniciar a Série Bronze